5 horas 26 minutinhos de volta ao vivo com o magazine e agora chegou o momento de falar dos famosos. Mica, eu não sei se você acompanha a Sandy e a Fernanda Gentil nas redes sociais, mas a Fernanda Gentil ela é muito fã da Sandy, inclusive ela faz algumas brincadeiras falando assim, ah eu sou a Sandy, eu sou a Gisele Bint, né? Ela tem essas brincadeiras muito engraçadas, apresentadora. E aí o que aconteceu? A Sandy simplesmente surpreendeu a Fernanda Gentil com um gesto pra lá de especial, é isso mesmo. Gente, a Sandy invadiu o palco pra abraçar a Fernanda Gentil, isso mesmo, durante a despedida de uma peça, né? Que a Fernanda tava ali no palco e tudo, a Sandy chegou lá de surpresa. Você já imaginou a cara, a reação da Fernanda Gentil? Vocês estão vendo aí algumas imagens, olha só. E aí, é claro, né, que ela compartilhou também esse vídeo nas redes sociais e a gente tem aqui um trechinho, vamos dar uma olhada? Rodou. Com certeza podem fazer muito mais. Obrigada, preciso de um foto. Calma aí, quem vem? Ju, por favor. Vamos. Vai. Imagina só o desespero, não só da Fernanda, como também do público. E a felicidade, hein? Já pensou? Você ser fã de alguém, a pessoa chega ali no momento que você menos espera, você tá no trabalho, né? Tá ali trabalhando e alguém chega, se joga em cima de você e quando você olha, é o seu ídolo, que é seu ídolo desde quando você era pequenininha, gente? Um momento como esse é pra guardar pra toda a vida. Pois é, eu fico pensando também na reação ali da plateia, né? Meu Deus, a Sandy! Já tão ali com uma super, né, artista que é a Fernanda Gentil e aí, de repente, surge a Sandy pra fazer a surpresa pra Fernanda e a plateia foi ao delírio também, as duas aí se abraçando, olha, um momento de muita felicidade. E um outro momento de felicidade é nessa próxima notícia que eu vou te contar agora, sabe por quê? Hoje, a Thaeme deixou a maternidade com a filha dela, a Liz, e também acompanhada do marido, o Fábio Elias. Você tá vendo aí fotinho da Thaeme? Que coisa mais fofa! Não é, gente? Coisa mais linda! E aí, a Liz, a pequenininha, tava usando uma roupinha, né? Uma manta vermelha também. E por crença popular, essa cor é indicada justamente pra trazer proteção, além também de simbolizar a felicidade e afastar todo olho gordo e mal-olhado. Muita gente tem esse negócio, né, de que quando a criança é muito bebezinho, assim, aí falam que dá aquele mal-olhado, dá quebranto, não sei o que, na criança, quando, né, fica ali olhando muito. Aí sempre usa alguma coisinha, às vezes é uma pulseirinha vermelha, né, um lacinho vermelho, alguma coisa vermelha ali. A minha mãe colocava mesmo em mim quando era pequenininha, né, bebezinha, ela conta e tudo, com alguns registros também. Tinha muita coisinha aí, pulseirinha, coisinha de pimentinha, sabe, pra espantar, assim, essas coisas. Tem muita gente que acredita justamente nisso, né? É, eu nunca fiz, acho que eu esqueci dessa parte mesmo. Mas deu certo? Porque eu não fiz, deu certo, né? Hoje em dia a desenha tá aí com muita saúde, então tá tudo bem. É, tá ótimo, graças a Deus, mas eu esqueci. Agora você falou, tipo, é, eu sempre vejo, mas eu nunca usei, né? Vai passar de repente pro próximo filho, pronto, tá tudo certo. É, deixa pro próximo. E, gente, o fanqueiro Fábio Luiz de Jesus, conhecido como MC Coringa, de 39 anos, ele recebeu alta do Hospital São Francisco, que fica ali na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E essa alta ele recebeu hoje às 10 horas da manhã. Pra quem não sabe, o MC Coringa foi internado na última segunda-feira pra se submeter a uma cirurgia pra retirar um tumor benigno do ouvido. Nossa. Pois é, complicada a situação, mas ele agradeceu o carinho, o apoio dos fãs. É, o Coringa, ele foi internado às pressas pra fazer essa cirurgia, que graças a Deus, ele comentou que foi, era algo benigno mesmo, não teve nada de mais complicado, né? Pra retirada aí desse ostemo no canal auditivo, né? Que acaba ali, deixando aquela serinha que a gente tem assim no ouvido entupida. E aí compromete a audição. E ele que trabalha com voz, né? Com audição também é um pouco mais complicado. Então tem realmente que cuidar, não dá pra brincar com coisa séria. Afinal de contas, a gente tá falando aqui de saúde. Mas já tá tudo bem, graças a Deus. MC Coringa em breve tá aí de volta pros palcos e também trabalhando bastante. Agora, a cantora e compositora Luísa Sonza, que é a esposa do Whindersson Nunes, ela anunciou que cancelou quase todos os compromissos profissionais pra dedicar justamente mais tempo aí ao maridão, né? Que, infelizmente, anunciou pra todo mundo também que tá sofrendo por depressão. Gente, né? De vez em quando eu encontro alguém na rua que diz, mas eu não acredito, esse rapaz tão alegre, como é que pode estar sofrendo? Da depressão, que é o mal do século aí, como se fosse uma tristeza também imensa que a pessoa sente. Pois é, muito complicado. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. É o seguinte, não é que eu parei totalmente. Talvez nessas notícias pareçam que eu tenha parado totalmente. Não, eu diminuí muito o ritmo, muito, porque eu também vinha trabalhando demais. Tava sem comer, sem dormir, sem, sei lá, sem ter vida. E aí eu decidi parar um pouco, mas eu não parei totalmente, assim como ele parou. Eu não parei totalmente, até porque ele fez uma cirurgia, ele tem atestado, eu não tenho. E alguns contratos não podem ser cancelados. E também são coisas mais perto. Eu tô fazendo coisa em São Paulo, então se eu saio pra trabalhar, eu volto algumas horas depois. Sempre cuidei dele. Sempre vou cuidar dele. Mesmo que, que nem eu disse, não tem como saber o que acontece aqui. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Obrigada pelo carinho, pelo apoio, pela compreensão. O Whindersson nem queria que eu parasse a agenda, na verdade, mas eu sou muito família, então... Já vinha falando pra gente parar antes. É isso, eu não gosto de me explicar aqui, vocês sabem, minha vida pessoal é minha vida pessoal e eu gosto de manter privada. Mas eu tô esclarecendo aqui pra dar um parecer ali melhor, mais explicado. É, a gente só pode desejar agora muita força aí pro Whindersson. E parabéns à Luísa, que cancelou aí todos os shows, todos os compromissos que ela tinha, justamente pra ficar do lado do marido nesse momento tão delicado que ele tá enfrentando agora na vida dele. E eu acho que é bem por aí, a gente sabe que muitas pessoas sofrem de depressão e tem outras que menosprezam essa doença, falam, ah, isso é mimimi, não existe esse negócio. Gente, é uma doença muito grave, afeta o psicológico da pessoa. A pessoa realmente não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de sair de casa. E a mente, eu acho que a nossa mente é o que dá o nosso poder a tudo. Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas se eu pensar que isso vai dar certo, se eu tiver fé, vai dar certo. Se eu pensar que vai dar errado, realmente as coisas acontecem como a nossa mente trabalha. Então é muito forte. E o Whindersson tá passando por um momento muito complicado na vida dele, precisa de ajuda, precisa de apoio. Se você tem alguém em casa que sofre dessa doença, fique do lado dessa pessoa, apoie essa pessoa. É tudo que eles precisam nesse momento. Até mesmo quando eles nem sabem que estão com essa doença, né? Às vezes a pessoa desconfia que o problema pode ser esse, e aí quem desconfia é justamente quem tá ali do lado, mais próximo. Então alerte essa pessoa, tente incentivar pra levar no médico. E outra coisa, já descobriu, tá com depressão, foi diagnosticada, tenha paciência. Porque às vezes a pessoa não tá com vontade de sair, aí o outro diz, não, mas também se você fizer uma forcinha, não existe isso. A pessoa não consegue, gente. Então o melhor que você faz é ficar ali perto e dizer, olha, se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui do teu lado, pro que você precisar. Na hora que você tiver com vontade de sair, ou quiser alguma coisa, eu tô aqui com você. Eu acho que o máximo e o muito que você pode fazer é isso, estar ali perto, como fez a esposa, né, do Whindersson. Pois é, porque é complicado, porque a partir de um certo momento, né, dessa doença, você tem que entrar com remédio, tem que entrar com medicação. E não adianta você querer mudar a mentalidade da pessoa, não, vamos, ah, não, você não vai. Porque não dá, é difícil, é muito complicado, não tem como mudar. Às vezes a pessoa tá ali intocada e não quer sair de jeito nenhum, não tem quem faça, não tem jeito. Tem que ficar num quarto escuro, tem que deixar um pouco, né? É, difícil. Não é fácil. Mas tem que cuidar, né, meu povo? Agora, vamos fazer o seguinte? Vamos falar de coisa alegre pra você ganhar dinheiro? Bora, é só ligar aqui pro Magazine que você pode levar 50 reais na nossa brincadeira da chave certa. Mica, hoje não saiu ainda dinheiro por aqui. Ninguém ganhou ainda, saíram as chaves 9 e 2. E aí, você acha que tá aí com o pé quente? Acha que pode acertar? Então liga pra gente, 21, 23, 10, 20, a gente tá te aguardando, vai que você dá o palpite aqui. E aí, você recebe essa ótima notícia já no finalzinho do programa, 5 horas e 35 minutos. Será que tá na hora aí de você levar pra casa? Será que esses 50 reais tão só te esperando? Então toma iniciativa. Ó, já tem gente chegando. Vamos atender então mais uma. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Com quem a gente fala? Com a Jacineide. Jacineide, é isso? Isso. As pessoas te chamam mais de quê? Jacineide mesmo? Jacineide? Os dois ou nenhum? Como é? Não, me chamam de Jacine, me chamam de Neide. Eu vou no Neide. Eu vou no Neide, tá bom? Posso? Tá bom, pode. Que aí fica Nath Neide, tá tudo certo. Quase uma dupla certaneja. Neide, Neide, me conta uma coisa. Você tava aí já acompanhando o programa, deve ter vez que saiu a chave 2 e 9. Dentre esses que ficaram, qual que você acha que pode te dar mais sorte? Tem duas que abrem o nosso cadeado, né? Pois é, né? Então, tem alguma dica? Ih, rapaz, bora fazer o seguinte? Hã? Já que a gente acabou de formar aqui uma dupla, a Mica, a gente formou uma dupla. É, já. Mati Neide. Perdi pra vocês, que agora eu sou sozinha. Você vai ter que cantar uma música. Tô brincando. Mas você gosta de quê? Falando assim, cantar. Quais as músicas que eu gosto? É, um estilo de música. Ah, eu gosto de rock nacional, internacional. Olha, também gosto. Fala uma banda aí de rock que você curte. Ah, eu curto muito Guns N' Roses, U2, Pink Floyd. Olha, menina, gostei. E nacional? Bora pro nacional que é mais fácil, né? Ah, eu amo Legião Urbana, Capital Inicial. Também gosto. Gosto também. Então canta um trechinho de alguma música aí pra gente. Vamos lá. É Capital Inicial, tá? Bora. Ela dormia no calor dos meus braços, e ela me acordei sem saber. E era um sonho. Aê! Gostei, porque quem que não via essa música? Que bairro você mora? Petrópolis. Aqui pertinho, no Petrópolis, olha só. Nossa vizinha, poxa. Mora aqui do ladinho da TV Acrítica. Dá pra fazer um show, já. Vocês já estão pertinho, já ensaiam aqui na frente. Olha só. Eu também acho, Neide. Pode correr aqui na TV pra gente já formar a nossa dupla, que a gente vai arrasar. Ok. Eu? Eu compro o ingresso. Olha aí, a Mica vai pagar o show, hein? Neide, mas vamos lá. O que que a gente vai fazer? Vou pedir pra você escolher o número. Dependendo do número que você escolha. E aí a gente dá aquela dica, né? Como eu falei anteriormente, nossa diretora às vezes sopra aqui no nosso ouvido. Se você tava acompanhando o nosso programa desde o comecinho, viu que na última ligação a telespectadora escolheu um número e a diretora falou assim, não é esse. A gente falou, tem certeza? Não quer trocar e tal? Já vou até deixar a chave. Mas ela insistiu no número. E aí foi. Ela não entendeu a dica. É. Mas tudo bem, né? Mas vamos lá, agora é sua vez. Tá bom. Então, deixa eu ver. Número 5. Número 5. Rapaz, o que que você acha, Mica? Neide, tem certeza? Olha, Neide, não vai no número 5. Se fosse eu, não iria, né? Não vai ser o número de só. Então eu vou mudar. Não tem mais 5. Bora, outro. Vai, Mica. Vamos lá, então. É pau ímpar. Paro ímpar. E agora? E agora? Ai, ai, ai. Ah, a gente acabou de receber aqui a informação de que... Tem duas chaves, você sabe, né? Tem duas chaves que abrem o cadeado. A informação é que tem uma no número par e a outra no número ímpar. Eu acho que tem menos número ímpar, né? Eu tava tentando fazer as contas pra ver onde é que ela chuta melhor. Número ímpar tem o 1, o 3, o 5 e o 7, né? Tem 4. O 5 já saiu. Então pronto, só tem o 1, o 3 e o 7. Olha só, gente. Então eu acho que é melhor arriscar no número ímpar. Porque só tem 3, né? É verdade. Boa, Mica. Gostei. Tô indo pela... Eu tô no número 7. Número o quê? Ela tá indo no número 3, é isso? É, pode ser aí, tá o 3. É, no 3. Eu ouvi 3. É 3, né? 3. 3. É 3, minha diretora? Minha diretora tá dizendo que quem vai pagar os 50 reais sou eu. Ah, meu Deus do céu. Será que o número 3 vai abrir esse cadeado? Foi 3 que você disse, não foi? Eu tô doida. Foi 3, né? Ah, tá. Então vamos lá. Será que abre, hein, Mica? Ai, ai, ai. Então vamos lá. No 3, tá? 1, 2, 3. 3. É 3. Ai, meu Deus. Sério? Eu tô achando bem. Quem não tá entendendo a dica, ainda bem que fui eu dessa vez, né? Porque aí você, Neide, entendeu a dica direitinho, Nath também. A dupla, né? Você acertou, se afinou. E realmente, Neide, você levou pra casa. Grande beijo pra você. Beijão. Parabéns, Neide. Obrigada pela participação aqui com a gente, tá bom? Continua na linha pra falar com a nossa produção. E olha, são 5 horas e 40 minutinhos. Já vai virar o relógio pra 41. Hora de a gente dar. É. Tchau, né? Até amanhã pro pessoal de casa. O tempo tá corrido aqui. Mas a gente quer muito agradecer a sua companhia. E agora, quem é que chega, Mica? Quem é que chega? É ele. Onde está? Opa, já está aqui? Onde estou? Eu tô achando que cortou o cabelo. Cortou o cabelo? Gostei um pouquinho. Ó, eu tô falando. Dessa vez eu paguei direitinho lá, entendeu? Pagou e cortaram direitinho, né? Tudo bem. Tirou pra lavar, né? Tirou pra lavar o cabelo. Tirou pra lavar o cabelo. É, meu irmão. Você tá lá, né? Não foi naquele... É. Cortou, pagou. Você tá achando que esse negócio de assim... Você já viu o Nath Bica Moda agora? Qual é? O negócio é assim, você vai cortar o cabelo. Aí depois você corta o cabelo e o cara faz assim. Tá, você vai pagar? Não, foi o seguinte. O cara vai e pega o celular. Aí o Fio faz, olha, eu tô aqui no salão tal. É o blogueirinho. É a moda blogueirinho, não é? Não foi assim com você, não, Mário. Hein? Não foi assim com você, não. Não, não. Não, duvido. Hum, eu vou já dar uma olhada nessas redes sociais. Deixa eu te falar, de cabelo... Eu vou já dar uma olhada nos estros. Olha, o cabeleireiro tá assistindo o programa. Você pensa e pensa. Ele vai divulgar... Pense no cliente chato sou eu, viu? Não, isso daí eu não duvido. Mas dizer que não é blogueirinho, não sei, porque de acordo com o diretor, todos nós somos chatos. É. Nós somos chatos obedientes, Mário. É um blogueirinho, mas faz parte, né? Faz parte isso aí, não é verdade? Tá bom, tá bom. É um blogueirinho, é blogueirinho, sim. É, eu acho o seguinte. Eu acho o seguinte. A Nath que deu uma risada maior. A Nath, viu, Nath? É o quê? A sua risada aí foi mais assim, contagiante, viu? Quando eu fiz esse negócio assim, do blogueirinho, você... Olha, você deu uma gargalhada. E quem que você pensou? Ah, pensei em mim mesmo. Ah, tá bom. Mário, deixa eu te falar uma coisa. Se eu for lá nos teus stories agora e eu vi alguma propaganda de uma barbearia, estou aqui no Lugatava a dizer, foi permuta, foi parceria. Cortou o cabelo em troca da divulgação. Pode ir lá, pode ir lá. Pode até ver de outra coisa, mas de cabelo não, porque olha, eu sou chato. Até tentei fazer isso, viu, um tempo, mas não dá certo não, porque eu sou muito chato. Eu vou, tira mais aqui, assim, assado. E o cara fica com uma régua assim, né? E o cara olha assim pra mim e fica aquela coisa, sabe? É melhor o cara, puf, o que fica tranquilo, entendeu? Mas às vezes, Mário, a gente faz do produto que a gente gosta. Como a gente não é blogueirinho, né? A gente não tem essa profissão, não vive disso, a gente é jornalista. Às vezes, quando é um produto que agrada a gente também, a gente faz a parceria, né? Lógico, quando um produto agrada, eu vou lá e indico quem, né? Faz sempre quando gosta. Então, se puder unir o útil ao agradável, né? Tá tudo certo. Isso é. Bom trabalho pra vocês, viu? Desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Beijo. Beijo pra vocês de casa. E agora é o dedo no play e vai, meu povo!